Bom dia a todos e todas. Bom, primeiro, eu queria primeiro parabenizar todo mundo por a gente ter conseguido chegar até aqui. E agora a gente vai dar o início ao nosso terceiro encontro temático, Esporte, Cultura e Memória. Esse encontro é exatamente o momento que a gente acha super importante, que é o único momento em que vocês estão todos juntos e depois só no lançamento dos filmes. Então, é um pouco da gente criar um grupo, trocar ideias, que a gente possa trocar figurinhas também nesse momento, depois a gente vai passar dicas e tudo de como vai ser todo esse procedimento. Então, a gente está super feliz porque também é o terceiro ano que a gente está conseguindo chegar aqui no concurso, no edital. Teve 40% de aumento das inscrições desde o primeiro ano. Isso porque a gente nem chegou perto das Olimpíadas, estamos chegando. Então, acho que depois da Copa, a ideia é que a gente continue cada vez mais exibindo e mostrando todos os documentários, que têm sido um mais lindo que o outro, incríveis, têm exibido na Record, na ESPN. A gente vai fazer uma parceria com a TV Cultura, com a TV Brasil e várias mostras, como foi a última que a gente fez no Centro Olímpico, em São Paulo, para 500 atletas. Quando a gente chega lá para os 500 atletas ou para esses lugares dos céus, onde a garotada toda e adolescentes possam ver esse filme, a gente atinge o objetivo do nosso projeto, que é, sim, fazer o acervo audiovisual brasileiro sobre o tema, mas é que esses adolescentes, essas crianças possam se espelhar nesse filme, nessas histórias de superação dos nossos atletas. Então, eu queria convidar aqui o Rodrigo Diulas, que é da Petrobras, representante aqui de São Paulo, que acompanha com a gente desde o lançamento do projeto, e o Trajano, que foi criador da ideia desse projeto, e me põe para trabalhar aqui, não é, Trajano? Então, assim, eles vão abrir a mesa, e eu já quero agradecer a presença deles, e o Lisandro, que é o diretor da Cinemateca, agora, nesse momento, não vai estar, mas, à tarde, talvez dê uma passadinha ou amanhã, por causa dos horários. Então, bom dia a todos. Primeiramente, parabéns para vocês por terem sido selecionados. Gostaria de cumprimentar a Daniela, do IPR, o Trajano também, da ESPN. São grandes parceiros da Petrobras, são, fundamentalmente, grandes empreendedores para que a gente consiga estar aqui, já no terceiro ano consecutivo do Memória do Esporte Olímpico. Cumprimentar também a Cinemateca Brasileira, que é nossa parceira, e também a Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura. E, para a Petrobras, é extremamente gratificante estar aqui, nesse Encontro Memória, Esporte e Cultura. O esporte e a cultura são dois grandes ativos de comunicação e de responsabilidade social da Petrobras. A Petrobras tem investido, ao longo dos anos, muito em cultura, uma empresa que sempre priorizou a cultura, e o desenvolvimento da cultura nesse país. Então, estar num projeto que envolva a união desses dois ativos, que é cultura e esporte, é algo que nos dá muita alegria. E a gente percebe que, ao longo desses três anos, os documentários que foram feitos, eles buscam, principalmente, trazer histórias de atletas que, de uma maneira ou de outra, inspiram novos atletas, novas gerações, inspiram a sociedade, de uma maneira geral, a apoiar e a se mobilizar em prol do esporte olímpico. E, coincidentemente, nesse ano, em 2013, a Petrobras está fazendo aí 60 anos. E a gente adotou a mesma temática da inspiração para comemorar esse aniversário. Então, o Gente é o que Inspira a gente foi o mote da nossa campanha. A gente sempre trouxe histórias de pessoas que, com histórias inspiradoras, buscaram desenvolver seus trabalhos e ajudar a Petrobras a conseguir conquistar os seus resultados em todos os nossos projetos, nossos investimentos em exploração e produção, enfim, expandindo os nossos negócios. E é o que a gente vê no Memória do Esporte Olímpico. Esse projeto traz também histórias inspiradoras que mobilizam essa atenção que a gente deve ter ao resgatar, ao valorizar e, principalmente, preservar a história desses atletas que muito contribuíram para o esporte brasileiro. Queria dar apenas um panorama para vocês do que é o Memória do Esporte Olímpico dentro do programa Petrobras Esporte Cidadania. ele é a vertente cultural desse nosso programa. O Esporte Cidadania também tem a vertente do esporte de rendimento. A Petrobras, ela patrocina e incentiva cinco modalidades olímpicas, que é o boxe, o taekwondo, o remo, o levantamento de peso e a esgrima. Eles são esportes, são modalidades que a gente percebia que não tinham a devida atenção aí da iniciativa privada, mas que, ao mesmo tempo, tinham um potencial muito grande de desenvolvimento. Tanto é que, nas últimas Olimpíadas, a gente percebeu que o boxe conseguiu excelentes resultados para o Brasil. Então, a Petrobras tem, dentro do programa Petrobras Esporte Cidadania, essa preocupação também com o esporte de rendimento. Então, cultura com memória do esporte, esporte de rendimento e também uma vertente social desse programa. O interessante desse programa é que ele é multidisciplinar. Tem todas essas modalidades de incentivo que a Petrobras faz em todos os seus programas de patrocínio. A área social, ela é alcançada pelo programa Esporte Educacional, em que a gente patrocina a inclusão social, projetos que promovam a inclusão social de crianças e adolescentes por todo esse país. Temos também o esporte de participação, que é um incentivo, é o patrocínio, a atividades de caráter de incentivo a boas práticas para o bem-estar social da nossa nação. Então, vários projetos que acontecem por todo o país, principalmente em áreas de abrangência das nossas unidades operacionais, a gente patrocina por meio do esporte de participação. E, esse ano, a gente teve a novidade de a Petrobras também ingressar no plano do governo federal, que é o Brasil Medalhas 2016. Então, a gente passou a patrocinar também o judô brasileiro. Então, estamos com um patrocínio de cerca de 20 milhões de reais, que serão investidos até 2016, com o objetivo de promover o desenvolvimento ainda melhor dessa modalidade olímpica. Então, queria apenas contextualizar vocês da importância que é o Memória do Esporte Olímpico dentro desse programa todo abrangente, que é o programa Petrobras Esporte Cidadania. E, mais uma vez, parabenizá-los. A gente sabe que não é fácil. Estava conversando com a Daniela agora mais cedo. O número de inscrições do Memória do Esporte tem crescido a cada ano, então, vocês são grandes vencedores. E eu desejo que vocês consigam com esse trabalho fazer isso que a gente espera, que é contar histórias de inspiração que mobilizem, que motivem as futuras gerações do esporte, mobilizem a sociedade como um todo a apoiar e dar mais visibilidade a esses atletas que tanto fizeram para o esporte nesse país. E, mais uma vez, agradecer e parabenizar a parceria do Trajano, pela ESPN, da Daniela, pelo IPR, ao Ministério da Cultura e à Secretaria do Audiovisual, à Cinemateca Brasileira, e desejar a vocês, nesses dois dias de trabalho, um excelente trabalho, boa sorte e que vocês tenham sucesso na execução desses filmes. Parabéns e muito obrigado. Bom, bom dia, parabéns a todos. Para nós que organizamos, é difícil, viu, selecionar nove, porque cada vez aumenta mais o número de inscritos, muita gente boa, muitas histórias interessantes. Gostaria que cada ano a gente, em vez de nove, passasse para 90 e fosse assim adiante. Nosso objetivo maior é chegar em 2016 com um número de documentários bem relevantes e invadir o Rio de Janeiro. Se vai haver legado esportivo para a cidade do Rio de Janeiro, é outra história. ontem, inclusive, eu estava assistindo um programa na Globo News, já deve ter passado na Globo, feito pelo Pedro Bassan, pelo aquele outro repórter, apresentador Trigueiro, ligado mais ao meio ambiente, mostrando a preparação do Rio de Janeiro para a Olimpíada. E mostrando o engenhão abandonado, mostrando a construção daquele tal famoso campo de golfe, que é uma construção para lá de esquisita, porque é numa região de uma reserva ambiental, e eu, particularmente, não consigo entender para que construir um campo de golfe numa área enorme do Rio de Janeiro, quando tem o Itaia-Hangá Clube e outros campos de golfe, que poderiam ser até em Teresópolis, Petrópolis. Mas o nosso legado é diferente desse legado dos ginásios, das instalações esportivas. O nosso objetivo aqui é contar essas histórias, porque o maior interesse desse projeto é ressaltar a presença dos atletas brasileiros nas Olimpíadas, desde a primeira participação até Londres. Nós tiramos o futebol fora. Muita gente ficou meio assim, por que não tem o futebol? Porque o futebol já merece e ganha tanto espaço na mídia, tem tantas histórias contadas e a gente acredita que se colocasse futebol no edital, a enxurrada de projetos ligados ao futebol iria superar e muito os projetos do esporte olímpico, verdadeiramente olímpico. E vocês sabem muito bem que tem jogador de futebol que detesta jogar uma Olimpíada, porque vai tirar o tempo dele de férias e vai por aí. Eu acho que esse terceiro ano mostra que o nosso projeto deu certo, porque as duas primeiras etapas foram para lá de sensacionais, documentários muito bem feitos, com uma variedade de temas e de personagens. Esse ano, o terceiro, o número de escritos aumentou muito e a seleção foi muito interessante, porque cada vez mais a gente consegue incluir esportes que não foram contemplados no primeiro e no segundo. Então, se a gente chegar em 2016, com essa quantidade e a continuidade do projeto através do apoio da Petrobras, com essa parceria com a Cinemateca, a direção do Instituto de Políticas Relacionais, a gente chegar com um volume considerável em 2016, exibido nas praças, nas escolas, nas fábricas, isso sim eu vejo como um grande legado esportivo. Contar a história desses atletas, independente ou não, que tenham ganho medalhas ou não, eles foram representantes do povo brasileiro, de um esforço próprio, de um esforço coletivo e com histórias maravilhosas para contar. Eu, toda vez que a gente está na seleção, a gente fica muito chateado em ter que, às vezes, porque tem casos que você, que você se torrema sozinho, vamos dizer, o sujeito foi original na escolha do tema, então ele entra sozinho. Mas tem atletas que até agora não foram contemplados e que dá dó e que tem uma importância enorme na história do esporte olímpico brasileiro. Eu espero que até 2016 a gente consiga contemplar os grandes e também aqueles que têm histórias fantásticas, como, só para citar um exemplo, dois, vai, sem demérito de ninguém, não estou privilegiando ninguém, mas assim, tipo a Bete do peso, coitado, é um levantamento de peso de uma mulher que mora lá em Viçosa, com toda dificuldade, disputou a Olimpíada com 40 e 70 anos. Outro exemplo poderia ser o Zabo, que é um atleta do polo aquático, veio da Hungria morar no Brasil, cresceu um projeto desse de um resgato ao Zabo, quem ia se lembrar do Zabo? A Bete do peso ainda tem apelo, semana passada, a ESPN fez uma matéria com ela, mostrando a dificuldade dela conviver com a universidade lá em Viçosa. Mas o caso do Zabo, o caso do Adalberto, o caso do Navio, essas coisas todas, se não existisse um projeto como esse, mesmo com as portas da Beira da Olimpíada de 2016, dificilmente essas histórias seriam contadas. Então, acho que a gente vai passar aqui dois dias se encontrando, vai ter encontro com atletas, encontro com roteiristas, com cineastas, com explicações, como se deve prestar contas, como se organiza o dia a dia até a entrega do documentário. Eu estou muito satisfeito também que a Dani tem conseguido aumentar a visibilidade desse documentário. O que é bom que se diga, viu, Rodrigo, que a Petrobras chamou a gente para bolar esse projeto, todos esses do esporte da Adania, e não era o fato de eu ser da ESPN que eu queria uma exclusividade da ESPN nesse projeto. A ESPN participou criando o projeto, mas com o objetivo que esses documentários fossem exibidos e mostrados para mais gente. Quer dizer, o fato de passar nos céus para mais de 40 mil pessoas no ano passado enriquece muito, cresce muito a visibilidade e começa a atingir um dos nossos objetivos, que é as pessoas tomarem conhecimento dessas histórias. Com a possibilidade de entrar nos SESC, nos céus, já entrando, em alguns cinemas, em outras emissoras de televisão, como a Cultura, Record, ao interesse da própria Globo, a gente consegue que essas histórias sejam vistas, conhecidas, debatidas, e contando essas histórias, a gente também está estimulando que ano que vem, no outro ano, mais gente se inscreva, mais histórias enriquecedoras entrem no projeto. Então, vocês estão de parabéns. Nós tivemos também uma abrangência legal esse ano com mais inscritos do famoso, fora do famoso eixo Rio-São Paulo. E eu, a gente, quando comentam lá na televisão, começam a falar em mesa redonda de Corinthians, de Flamengo e tal, já vem aquele pau do cara lá de Nordeste, só falam do eixo Rio-São Paulo. Esse ano foi até engraçado, porque o eixo Rio-São Paulo quebrou a cara no brasileiro, quer dizer, não sei, depende do resultado do julgamento daqui a pouco, você vai quebrar a cara totalmente. Mas foi um ano que teve time de Minas ganhando, time do Paraná, time do Rio Grande do Sul. Então, eu estou muito orgulhoso, muito satisfeito, eu tenho certeza que vocês vão fazer coisas muito bem feitas e a gente vai exibir orgulhosamente a partir de agosto, não é? É, de agosto. a partir de agosto em todos esses canais que eu falei aí nas praças, escolas, televisões, contando histórias que para muita gente, para a maioria das pessoas jamais ouviu falar de muitas histórias que estão aqui. Jamais ouviu falar. Isso é que é interessante. E a gente tem essa possibilidade de contar. Eu estou à disposição de vocês para o que vocês quiserem. Daqui a pouco a gente vai ter a presença de alguns atletas, a Terezinha já está aqui, o pessoal do vôlei. E eu acho interessante quando vocês estiverem com eles, tentar arrancar um pouco desses atletas que disputaram a Olimpíada, porque tem aquele lado que esse pessoal do vôlei, por exemplo, ganhou a medalha de prata, foi um esporte, essa geração de prata, ela mudou o vôlei brasileiro, mudou o interesse do brasileiro. Eu sou basqueteiro, até tenho um pouco de raiva do vôlei, não confesso isso muito, não. Porque o vôlei passou a pedra no basquete, por causa dessa geração de prata. Daí em diante, eles vieram tão bons, tão talentosos, conquistaram o coração do povo brasileiro, o basquete não soube se manter, infelizmente, e o vôlei começou a ter uma ascensão muito grande. Então, arrancados os atletas, o atleta paraolímpico também, como a Terezinha, como é participar de uma Olimpíada, ganhando ou não. Porque essa geração de prata venceu e conquistou medalha de prata, mas o William, Montanaro e Renan participaram de outros que não ganharam nada. E o fato de não ganhar nada não representa um fracasso. Então, o objetivo do projeto é esse. A gente não quer contar histórias só de vencedores. Aliás, particularmente, me comorce, se eu fosse escrever algum projeto, eu garanto, eu, individualmente, escreveria o projeto de um perdedor, quem torce pelo América é assim, do que de um ganhador. Não sei por quê. Talvez essa ideia é meio masoquista. Por isso que eu estou torcendo para portuguesa também hoje, no julgamento lá, não ser rebaixada. Mas, enfim, eu acho que a gente vai passar dois dias para lá de agradável, vocês vão sair daqui sabendo todos os detalhes. Tem gente que já foi contemplada em outro, é caso raro, tem gente que já conseguiu participar de outro edital como vencedor. Então, acredito que sejam dois dias muito proveitosos, espero que aproveitem. E a Bahia está tudo bem lá, não é? Legal. Parabéns a todos vocês.